Pessoal, antes de começar o vídeo, se gostas das minhas luvas destas assim, passe pela Pit Shop porque elas estão agora em desconto e tudo, aproveita lá o preço, o link está na descrição e como já sabes tens muito mais equipamentos como por exemplo esta espetacular moto que podes lá comprar aqui na Pit Shop Store, são muito fixe, têm um muito bom atendimento e não te esqueças o link está na descrição, até à próxima. Sinceramente está quase noite, mas está quieto, oh esquece, cheguei sempre por aqui isto e por afudo, mas... Boas pessoal, meu nome é Milton e hoje vamos aqui para um vídeo Malco X-L10 125 Teste de Força Ok, então é assim, trata-se de um motor 125 cilindrada, 12 cv às 7500 rotações, já agora houve um rapaz que me perguntou se ela cortava e vou-te mostrar já que não veja, ela não corta, como podes ver ela não corta, 12 cv às 7500 rotações, exatamente como disse, 4 velocidades, máximo quilometragem por hora, a descer deu 90, a arma de filha é mais ou menos assim como esta, mas não é um cadrão, e pronto, a direita acho que dá 85 ou 83 ou o que é que é. Ok, litros, leva 7 litros, se eu não me engano, e mais, não sei. Ah, já para avisar também uma coisa, vai haver um vídeo recentemente, muito material que eu mandei vir para ela, e o que é que eu uso para ela, e produz e tudo isso, ok pessoal? Pronto, agora, fazer o teste de força e o que é que eu pretendo fazer, então é assim pessoal, temos aqui uma ligeira subida, e o que é que eu vou fazer, vamos ver em que mudança é que ela levanta mais ou menos, e fazer o teste de esforço, ou seja, se por o quarto ela morre muito, se o terceiro ela morre muito, ou seja, se eu pus o terceiro e ela nem mexe, e sendo assim, então vamos começar, subida não é esta, vai ser aquela de brita, uma de brita que vocês já vão ver, toque de embriagem, aí, ok, mas pronto, vocês já estão mais ou menos a ver, o que é que eu vou fazer, só vos vou mostrar, olha, não é para aqui, olha aí, vou fazer também, tentar mostrar mais ou menos uns treinamentos em termos de cavalos, e acho que é só, ok, então é assim pessoal, vou experimentar agora em primeira, até lá acima, ou seja, não é uma possibilidade assim muito grande, mas é alguma inclinação para testar mais ou menos a força, aliás, aqui acho que é um bom senti para testar aí, a força, fiquei em primeira, não vou mexer o corpo, vou só acelerar a fundo, só acelerei a fundo, e ela levantou, e está a subir, ok, vou outra acelerar a fundo, um, dois e, agora, levantou, mas foi sempre a esgravatar, ok, toque de embriagem, vamos ver, cavalinho, de percaria, mas foi cavalinho, ok, outra vez, ok, agora aqui, primeiro tem sempre força, não é? Ok, viste, vou arrancar em primeiro, segunda, está em segunda, só dá um bocadinho a morrer, vou acelerar a fundo, só agora é que ela chegou ao máximo, estão a ver? foi sempre a esgravatar, mas pronto, tenta levantá-la sem embriagem, como vocês estão a ver, também se aguenta bem, também se aguenta bem, não é? Mas, ou seja, em segunda, levantar só do acelerador, testar um bocadinho de impulso, estás a ver? Só se for da meia aceleradora, é que, pronto, ela já vai, ou seja, se tu, se fores com a longa latinha e acelerares, de repente, em segunda, ela não vai levantar, mas se fores de meia acelerador e deres um bocadinho de nada de balanço e puxares o acelerador a fundo, ela vai-te levantar. Vamos experimentar agora toque de embriagem, segunda, em toque de embriagem, ok? Vamos experimentar isso. a segunda, em toque de embriagem, já levanta bem, estás a ver? Ok, vou em segunda, terceira, terceira, vou pular a fundo. Ok, aqui no final da subida, já estava praticamente, já estava em, 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 aceleração máxima. Ok, segunda, terceira, boa tentada. Não dá. Final até dá, pessoal. Ok, então é assim, a primeira tentativa não conseguiu levantar em terceira, de punho, mas, mais ou menos, nesta última tentativa, como vocês viram, de, hum, só de punho levantou em terceira. Vamos experimentar agora com toque de embriagem. Foi terceira, pessoal. Experimentar em toque de embriagem. também levantou bem, só que eu não consigo controlá-la muito bem. Um toque de embriagem também levanta, mas eu não consigo levantá-la muito bem. Porque eu tenho um bocado de medo, não é? Que eu não sei se há nem nada disso a ter salto. Segunda, terceira, agora mais um bocado, quarta, vou tentar, vou tentar só punho. Não, só punho. Ok. Como vocês viram, agora vim para cima em quarta, em quarta só pus mais de metade da subida. Ah, de, hum, de punho esquecem, não levantam. Não levantam. De toque de embriagem também não, que eu pus a última vez que comentei e não consegui. E agora, para acabar, vou arrancar em primeira e vou dar o máximo que tenho até cá chegar acima. E vamos ver quanto, pronto, se se aguenta, se se esgota a quarta, como é que fica a quarta. E isso, assim. Vou arrancar só, depois os arranhos faço lá em cima. Ok, vamos então arrancar aqui em primeira e ver se ela se aguenta bem. É esgotar as moças até lá em cima. Terceira. Quarta. Ok. E vamos ver se ela aguenta bem. Vocês vão ver em quanto tempo é que eu vou pôr aqui a reta. Quanto tempo é que ela vai esgotar ou não. Isto é uma reta que é ligeiramente a subir, por isso acho que não vão contar. Ah, e pronto. Então é assim. Vou arrancar em primeira e vou esgotá-las todas a fundo. E vamos ver como é que ela se porta, ok? Ok, aqui já é curva, já não é reta. Vou experimentar agora, outra vez. Agora esta vez é para baixo, pessoal. E vamos lá, vou começar, ok? Desta vez vou fazer arranque. Só para vocês verem como é que ela se porta em arranque. Depois faço arranque em segunda. Agora vou fazer arranque em primeira. Ok, aqui já está. Terceira. Segunda. Vamos dar aqui a volta. Ok, agora é assim pessoal. Agora vou fazer arranque em segunda. Daqui. Vou fazer a primeira. Segunda. Exatamente, bem. Como vocês podem ver, vou agora arrancar em segunda e vou ver como é que ela se porta. se aguenta bem arrancar em segunda a fundo ou não. E pronto, só lá o que vocês viram. E pronto, só lá o que vocês viram. E pronto, só lá o que vocês viram. Já deu força quando deixou de patinar mas mesmo assim. Ainda se aguentou bem. Mas pronto. Só para vocês verem mais ou menos como é que eu saco isso assim. Já vou fazer naquela parte ali. Mas pronto. Teste de força. Acho que está feito. Só para vocês perceberam. Olha aí que teve o arranque. A imagem dela até arrancou em segunda. Foi a jogar botar bem até lá à frente. Por isso, como vocês podem ver. Para uma 125 até nem está a pior do mundo. Tem mais força que os Leafam. Os motor Leafam de Big Bike 125. Mas... Ok. E acho que está aqui um bom teste de força. Não está a ser puxado muito. Atenção que... As vezes pelas imagens vocês podem ver que... Ah, não puxa nada, não sei o quê. Mas... Não se esqueçam que isto não está a gravar os frames da realidade. Ou seja... Se estivesse a 60 frames por segundo. Ou seja... Se estivesse a tirar 60 imagens por segundo. Vocês viam mais... Realidade, entre aspas, não é? Então pronto. Bem... Sacar os cavalitos. Vamos lá tentar então. Olha que era ali. Desviou a roda. Ai ai que já foi ao máximo mesmo. Estão a tentar. A primeira vez. Primeira. É isso. Vou falar para dentro. Caracas. Vou até outra vez. Olha, olha, olha. Ai ai. Ai ai. Ok. Vamos lá começar então e... Bora. Ah, cara. Aquela parte ali, deixa-me sempre. Vou tentar outra vez, pessoal. Hum, assim nunca vou lá. Outra vez, outra vez. Vamos tentar outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma última vez, vá. Só para experimentar. Qual é que tembriagem agora? Foja-se. Ok. Vou tentar outra vez aqui para cima, pessoal. Fala. Fala. Agora é quase que caí no chão. Outra vez. Outra vez. Fala. 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 Isso era um teste aqui de força, a subir, e fez 1ª, 2ª e 3ª palette, levantou-o de punho e de toque de enveragem, 4ª que já não. Mas pronto, ok. 2ª nanas, e a reta vocês v sự lembram porque ela arrancou em 2ª e 3ª já não experimentei, porque já sabia que ia falhar, então não experimentei. Se vocês quiserem que eu faça um teste diferente digam aí as vossas opiniões, o que é que vocês gostavam que eu testasse, não é? Na mota. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser de manutenção da mota, Vou fazer também de equipamentos que vocês devem utilizar para andar de moto, apretações e isso assim e um dos vídeos mais próximos que viram são extras para esta moto que eu arranjei não é? Vou tentar arranjar mais alguns extras e vocês depois vão ver o que é que é, acho que vai ficar muito muito porreiro e pronto. Bem só, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de passar para Pit Shop, já agora está aqui, aqui em Senhora e Pit Shop. Estas luvas são espetaculares e são de lá, passarem por lá, tomam as luvas à venda. Agora até estão em desconto, por isso se quiserem passar por lá, já sabem. Isto é o que dá a acter, a mania que se ia dar moto.